Como fui conversar com o José Dirceu, eu diria até que tive uma boa relação com o José Dirceu enquanto ele fez política, não participei desse negócio de Lava Jato, de Mensalão, o Brasil sabe disso hoje com clareza, não estou envolvido em nada disso. Eu quero dizer que sei também o que significam a Globo e os Marinhos para o país. A época da ditadura, as suas acusações de sua negação, eu quero assumir aqui um compromisso. Eu não vou bater na menina Andréa Sadi, eu vou conversar com os donos da Globo. Se amanhã ou depois vocês forem, certamente se o Brasil mudar, vocês irão para uma penitenciária, podem contar com a minha visita também. A minha visita que terá esse sentido de conforto, talvez eu possa ajudá-los na reflexão do mal que vocês fizeram ao Brasil, da corrupção que os enriqueceu dessa forma fantástica, desse domínio que vocês tiveram sobre o país, que podia ter sido um domínio maravilhoso para melhorar a vida dos brasileiros, para implantar um estado de justiça social, o estado social mais efetivo, e o que vocês fizeram de errado, de muito errado. Podem contar, irmãos Marinho, com a minha visita no dia em que vocês estiverem numa penitenciária brasileira. E eu espero que isso não demore muito para ocorrer. Um abraço a todos vocês.